Sou Rafael Valentini, sou cardiologista formado pelo Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, especialista em imagem cardiovascular, faço parte do Corpo Clínico da Clínica São Camilo e hoje a gente vai falar sobre o score de cálcio. O score de cálcio é coronariano, nada mais é do que um exame de tomografia de tórax em que a gente não usa meio de contraste, não há necessidade de preparo adicional, o paciente não precisa estar com a frequência cardíaca controlada, como na angiotomografia das coronárias. É um exame super rápido, não dura mais de 15 segundos dentro da sala de exames e a gente vai conseguir, através dele, identificar ou não a presença de cálcio nas artérias do coração. Esse cálcio vai representar a aterosclerose e através desse exame a gente consegue reestratificar o risco desse paciente ter ou não infarto ou AVC nos próximos 5 a 10 anos.